O amor de Deus vai para além da compreensão humana, o que o homem pode pensar, o que o homem pode pensar, é um amor muito grande, nós todos devemos nascer desse amor, a propósito, a nossa salvação é esse mesmo, é fruto desse amor, é fruto desse amor, nós somos frutos do amor, o amor de Cristo, se eu estou ensinando sobre o amor de Cristo, nós nascemos do amor de Cristo, nós nascemos do amor de Cristo, His love, a tua forma de falar, a tua linguagem deve ser consistente com o amor, a tua forma de viver consistente com o amor, o amor é o remédio para salvar uma sociedade corrompida, onde o ódio e a inveja reinam, o amor é a solução, é o amor que pode restaurar um casamento, restaurar uma família, restaurar relacionamentos, é o amor, é o amor, o amor é o maior detergente que Deus nos deu, para poder limpar nossos corações, é por isso Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que tivesse uma fé, que movesse montanhas, se não tivesse amor, isso não seria nada, o amor, tudo o que você faz para Deus, tem que ser movido pelo amor, aleluia, tudo o que você faz para Deus, tem que ser movido pelo amor, a questão é porquê você faz o que faz? olha, você tira dízimo, porquê você tira? você faz dízimo, porquê você tem que evangelizar? você ora, porquê você tem que orar? você tem que dar aos pobres, sacos de arroz, óleo de cozinha, sabão, muita coisa, e no fim ir ao inferno, depois ter dado aquelas coisas, porque os motivos pelos quais você fez aquilo, não são justos, Deus vai julgar os motivos, why are we doing what we do? porque fazemos, o que fazemos? why do we do what we do? it must be because we love, tem que ser porque nós chamamos, it must be because we love, there must be love, there must be love, não é ver outro interesse, eu não sei o amor, o amor coloca o outro, tem o outro em alta estima, o amor tem o outro, o amor coloca o outro, mas está a ver, é difícil você amar o próximo, se não se ama a si mesmo, Jesus disse assim, o que diz ali? amarás a Deus, está a ver aqui, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, amarei a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, tudo o que amarei a Deus, o teu espírito amarei a Deus, a tua alma amarei a Deus, a tua carne amarei a Deus, a tua carne amarei a Deus, com a terra se dentro de água, you love Him with everything, you love Him, your spirit loves Him, I mean, your spirit just loves Him, your soul loves Him, your body loves Him, you channel all your emotions, all your heart towards Him, você canaliza todas as suas emoções, tem o coração para ir, you love Him, amarás a Ele com tudo o que você tem, e amarás a ter o próximo com a ti mesmo, quando já chega ao próximo, Ele diz que temos que amar ao próximo, e nos dá um modelo, amarás ao próximo com a ti mesmo, ou seja, o primeiro a ser amado não é o próximo, o amor tem que a 10, Deus me ama, e eu amo Deus, eu me amo, e depois eu amo o próximo, a razão é porque a gente tem dificuldades de amar o próximo, é porque eles não se amam a si mesmo, a primeira pessoa a ser amada entre você e o próximo é você, agora depois diz, assim que você se ama a si mesmo, ok, agora faça para o próximo, o que você quer que ele fizesse para si, o egoísmo é ele falar de amor, 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 Obrigado.